Oi gente, tudo bem? Chegou aqui duas comprinhas que foi o Epoca Cosméticos que chegou ainda há pouco com esses produtinhos aqui que eu fiz. Foram poucos produtos, vim essa caixinha aqui. Eu gostei da frase, bonitinha. Então, veio essa colônia aqui do Johnson's que eu gostei bastante. Estava ainda na promoção do frete grátis, a cima 79 já acabou. Essa colônia de lavanda é muito boa. Eu comprei pra mim, não é pra beber, 400ml e ele é bem grandão. Eu fiquei até surpresa. Olha só o tamanho dele. E é muito bom depois do banho. É ótimo. E esse aqui que eu tava muito afim de comprar. Que dizem que é o contratipo do Hypnose, que é o Sex Woman Night. Ele nem abre ainda e já tá cheirando. Olha como é lindo o frasco. Muito bonito, né gente? Eu tô louca pra experimentar esse Sex Woman Night, que é o contratipo do Hypnose, se eu não estiver falando besteira, né gente? Então, eu gostei muito do frasco. Vamos ver se ele adere bastante na pele, né gente? Por enquanto, eu adorei minhas comprinhas na Epoca Cosméticos, só que não ganhei brinde, né? Fazer o quê? Deixa eu colocar aqui. E veio também... Veio também os rumpinheiros do Volvo aqui. Veio esse porta-escova. Esse aqui é pra sorteio, eu não vou abrir, nem mostrar na expectativa dessa realidade, porque é pra sorteio das minhas clientes. Ele tem ventosa e gruda na parede do banheiro, viu gente? É um porta-escova de sapinho. Ele é muito bonitinho, eu gostei. Então, é pro sorteio. Esse aqui também... Só um minutinho, tô aqui. Esse colarzinho aqui, com o cordão de silicone. E... Com essa pedrinha aqui. Esse tipo de colar é muito bacana, que dá uma... Assim, uma sensação de que você só tá com a pedrinha assim, de longe. Esse aqui é o... É um... Qual o nome disso aqui, gente? Aquela bichinha que amarra no pescoço, esqueci o nome. É tanto na mão, como no braço. Você pode estar usando esse daqui, viu? Eu vou fazer a minha expectativa depois deles. Então, foi isso que veio. Fomos compreendor o Volvo e compreendor o Época Cosméticos. Tá ok? Curte, compartilha o vídeo, gente. Muito obrigada. Então, é isso. Adorei esse perfume aqui. Muito lindo, viu? Muito lindo demais. Então, é isso que veio e... Tchau, tchau, gente. Não esquece de... Se inscrever no canal. Curtir as postagens. E dar like, viu, gente? Por favor, né?